Olha que ilusão de chocolate, de fresa e dois bombones que são almendras com chocolate A habitação, o quarto bem bonitinho, tudo limpinho, aqui tem um armário, essa é a visão que você tem do outro lado, nossa gostei Aí aqui, aqui é o banheiro, uma banheira, gostei, muito limpinho E a cama, vamos ver se a cama é boa, né Paco? Muito bonita Você gosta? Esse é o hotel, é um do grupo Esse é o grande hotel Você quer fazer o favor, por favor, que é? Não, eu estou falando, não, não Olha, já me está deixando uma bruta É, não Ok, deixa eu gravar, aqui é a piscina Mira lá, no fundo você vê o mar já Te gosta de vir aqui, hein? Sim, me encanta Chupi, chupi Que alegria Me encanta que ele é bom Tem cheirinho de... Paco, que cheiro é este? Que olor? O sal, 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 sal O marisco Sim, a... Algas Deixa eu pensar, um cheirinho diferente A ver se o olor, o sal, é o yodo 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 S-U-A-N-C-E-S É um pouco difícil para nós falar Porque aqui, cada poema tem os nomes mais diferentes E lá do outro lado, ó Lá depois da montanha Depois da montanha, para o outro lado É praia também Então tem isso aqui que divide Deve ser para os barcos, né? Porque o porto é bem ali, né Paco? O porto é do outro lado Deve ser por isso Olha todo o estrago Que aquele furacão Glória Fez Olha o tamanho desses troncos de árvore Que o mar trouxe para cá Para as areias Olha o tamanho desses troncos Caramba Já estamos agora na parte da tarde A gente está procurando um lugar para tomar um café E do hotel aqui A gente teve que descer para outro Para um caminho, assim Não está tão perto Gente, por casualidade Essa rua chama Salamanca E a gente já vê no fundo Que está o mar E a gente está abismada Com tanto de casa bonita Que por aqui É a rua Cala Salamanca E a parte do ano É a rua Já, mas aqui estão perto da rua Já, mas aqui estão perto da rua Não me gusta É a rua Não, é a rua É o lugar do time da rua Já, mas quando subiu A marea Como subiu o outro dia Que chanou as casas de pedra Não, eu queria ir lá Sim, sim O chilinguito Esse é o balneário Esse é o balneário Muito bonita as casas Essa casa é super chique E não é lá? Olha até onde o mar veio Trouxe todas essas paus, ramas E dizem que não se pode limpar, não? O ajuntamento não se pode limpar, isso? Eles queiram dizer que o mar tem que levar de volta Madre mía, mire o mar como está Não se vê muito bem aqui, mas está Furioso E aí? E aí? Que legal esse calçadão A praia está do outro lado E toda essa lateral São casas E até ali Onde a gente estava Na verdade é que aqui É pequena, a praia é pequena Não é igual o Benidoro Que a praia é enorme Aqui a praia é pequena Aqui é um camping É uma cidade dentro de um buraco Aqui ó, você vê pra lá É muito lindinha Lá ó, vê se eu consigo aproximar Lá é um castelo Não deu tempo da gente ir lá E lá é o mar Não estamos tão pertinho do mar Mas aqui ó, aqui seria o hotel Toda aí seria o hotel E já estamos indo embora Não, não a pares Não, não a pares E aí